Ei, você aí! Está vendendo ou comprando um carro ou moto e ele está amassado? Sabia que o amassado em seu carro ou moto pode desvalorizar e muito a sua venda? Se você mandar repintar só por causa do amassado, sua desvalorização no mercado será muito grande. Sendo assim, o martelinho de ouro faz a diferença, deixando o original novamente, entregando em pouquíssimo tempo e muito mais barato. Por que barato? Fazemos o serviço no mesmo dia, mantendo a originalidade e sem desvalorizar o seu veículo. Assim, você vende seu carro ou moto sem perder dinheiro. Martelinho de ouro é o profissional que valoriza seu veículo. Você só tem a ganhar. Não aciona seguro, mantém a originalidade, economiza dinheiro. Precisando dos nossos serviços de martelinho de ouro? Ligue agora mesmo, 379-99999921. Neizinho. Não aciona seguro, não aciona possível. Não aciona seguro. Não aciona seguro. Não aciona seguro.